Música Oi gente, meu nome é João Miguel e sejam bem-vindos ao meu canal Tô trazendo pra vocês aqui mais um episódio Episódio não, que que porra eu tô falando Mais um vídeo de Among Us e eu tô aqui com o meu fofuxo Kira Whistlow Oi, tudo bom? Eu não posso começar esse vídeo sem comentar É a primeira vez que ele tá jogando Among Us Depois de muitos anos Qual foi a última vez que você jogou Among Us, que você falou? Quatro anos Ele vai fazer essas vozes aleatórias durante o vídeo inteiro Então, como eu havia dito, no Among Us agora tem muitas coisas novas Que eu não sei nem por onde começa Existem vários tipos de mapas Nesse aqui a gente vai entrar no mapa clássico Que é, qual o nome dele mesmo? É The Kilt, The Skilt Que é o mapa clássico do Among Us Tem vários outros, tem avião, tem deserto, tem a porra toda Agora, quando você é impostor Você não só pode matar os outros Você vê impostor com alguns brindes Vamos supor, você é um impostor metamorfo Se você for um impostor metamorfo Você pode Se, por exemplo, eu tô a Ana aqui E a Ana saiu Desgraçada, maldita, filha de uma porra Deixa a vida me levar Homem leva Posso dar um aviso? O que? Deixa seu like aqui embaixo Se inscreva Agora vai, vamos lá Olha só, não quero me gabar não Nem quero ser desumilde Mas assim, quando eu sou impostor É muito difícil eu não ganhar Eu nem sei o que o impostor faz Como assim? Ah, sou tripulante Será que você é um impostor? Não, não sou impostor não Eu juro que não sou impostor Aí, cadê você? Onde é que você tá? Deixa eu mostrar Eu tô... Aqui, ó Eu tenho... Tô fazendo um download Ah, 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 ah Que que aconteceu? Vota no ninja Eu acho que ele é um metamorfo É o... Qual o nome dele? É o... Ai, meu Deus É um que tá com cara de ninja Ué, não tinha um com cara de ninja aqui, gente? É um que... Ah, com cara de ninja? É, ele tinha cara de ninja Eu encontrei ele bem safado Não, eu vi o corpo Isso, vi o corpo Tá tímido Eu vou mandar ele se fuder É isso Isso daqui Então Esse negócio dando erro É o impostor sabotando os negócios Entendeu? Ah A partir do próprio jogo Ele escolhe uma pessoa aleatória Pra ser o impostor E nessa partida Pode ter dois impostores Ah, alguém é escolhido Pra ser o impostor A gente, é tripulante O tripulante que tem que fazer as tarefas Ao longo Aí se você der uma olhada No cantinho da sua tela Tem um mapa Tá vendo bem no cantinho Eita Ah, é o branco Tô vendo, tô vendo Ah não, é o Kauanzinho É o Kauanzinho Meu Deus Vão achar que sou eu de novo Porque Porra, eu tô achando todos os copos Nessa partida, hein Eu tô ficando puta Kauanzinho? É porque o impostor Ele se fantasiou de Kauanzinho E ele matou o Kauanzinho Eu acho que isso não ficou muito bem explicado Eu acho que isso não ficou muito bem explicado Agora, Kira Mas eu sou um fantasma Mas eu sou um fantasma Não posso te assombrar Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tá vendo que no cantinho da sua tela tem um mapa? Ah, tô Se você clicar nesse mapa Ele vai mostrar todas as suas tarefas que você tem que fazer Elas vão estar em amarelinho Ah, tá Eu tenho uma aqui dentro, então Entendeu? Só tomar Ih, você achou um corpo? Achei, 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 achei Mas você viu alguém perto? Tava lá ADM Não vi Inventados Olha só Eu sou muito ladrão se eu for fazer isso Mas Eu sou nojento Então vou fazer Eu posso ficar assombrando por aí Se eu ver que um posto Matou alguém Eu te conto Tá bom Eu sei que você é roubado Isso é ser muito ladrão Mas Ué, gente Eu sou O que seria? De mim se não fizesse isso, né? Tá certíssimo Por algumas salas do mapa Opa Alguém matou o vermelho aqui no canto Foi Ai Ai, é o É o Paula fora É a Paula fora Aonde? Aonde? Ela pode estar de metamorfo Mas, enfim Ela matou na sala das câmeras O corpo tá lá Bora, é bom F laranja Acho que vão te tirar Eu não entendi nada que aconteceu Me tiraram Quem será que é? Paula fora Ah, a Paula fora era cinza Nossa Esse nome é muito bom Droga Olha, seria o maior plot twist da história Se você fosse um impostor E você estivesse Me enganando Como uma certa pessoa fez comigo uma vez Vai, isso Aaaaaaah O que é isso? Assombrando agora Alfacinho O que? Ih Ah, é o tomatinho É o tomatinho? É o tomatinho Ele assassinou o roxo O rosa, no caso Eu tô vendo Era o tomatinho Nossa, era o tomatinho Desgraça Não acredito Eu ganhei esse feijão Ah, tripulante Ai, tripulante Droga Que droga Cumpra essas tarafas É, falei errado O que eu tô com o efeito? Hã? O que eu tô com o efeito agora? É, é Oi Ih E quem foi? Fui eu que te matei Foi tu? Fui eu Eu sou o impostor Nem a pau, cara Fui eu Você não viu? Aí, o... mas se existe um filho da puta isso é zero nossa, vou muito te macetar bem forte não, pera que isso? porque o cara se não for o laranja é você, batata mas eu não sou laranja, pô você é qual mesmo? eu sou rosa agora antes eu era laranja é porque as vezes troca a cor vamos tirar o impostor agora agora a vitória depende de mim só eu tenho que ser muito mentira agora eu tenho que ser o maior impostor do mundo pra poder conseguir vencer nossa vamos lá, vamos dar uma sabotada bem gostosa tia, você não vai se safar dessa não, tia branco, tá na minha lista, tá não tá não coffee, coffee coffee, coffee? o que é coffee, coffee? nada vou fazer minhas tarefas aqui eita porra, o que é isso? fudeu te acharam te acharam não me diz que alguém sabe quem é me diz que alguém sabe quem é fala assim, ó é o João Miguel mas não, ocorreu um bug teve um bug tem algum hack porque eu não cliquei em nenhum momento pra entrar na tubulação e dali vocês vão ver na gravação que foi algum bug se não for ele, é você, Tomatinho o alfacinho tá muito puto contigo o alfacinho tá puto comigo? alguém se deu mal Kira, olha, você não vem ai, que ódio nossa, eu amo esse jogo meu Deus é, você adorou o jogo nessa, filho da mãe nossa, quando eu fui, poço eu vou te matar de primeiro que vai ver só cadáver denunciado quem será? ah, você morreu é quem, é quem, é quem fala pra mim eu não vou falar ah, tu precisa dar esse spoiler eu não vou eu me recuso a falar ah, mas quando fui eu que eu te matei você desejou você quis que você quis o meu sangue ainda quero por isso que eu não vou falar espero que te mate na porta ai, que filho da mãe, cara eu sou uma pessoa tão boazinha eu sou uma pessoa tão boazinha você é onde é? rosa ou vermelho? eu já sei quem é um deles mas outro não eu não aguento Kira com essa voz, gente pelo amor de Deus todo mundo foi no head isso, boa finalmente é o head? é o vermelho? vingança olha, nossa essa voz ficou bem sexy vingança que 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 é isso? nossa, que voz poderosa nossa, que voz delícia tu tá parecendo o boninho no Big Brother quando dá os porros nos outros meu Deus imita o boninho atenção atenção toque de 5 segundos o que que aconteceu? eu morri vitória ganhamos às vezes eles saem da partida aleatoriamente ué o tio Kira ele foi ali pra ajudar a gata ela é tá comendo ração e agora eu tô aqui no lugar dele eu vou jogar um pouquinho com ele isso foi bem convincente mano olha a risada a risada de fumante porra nem eu que fumo tenho essa risada essa risada eu sou uma criança eu não posso fazer isso não imagina eu fumo e não tenho essa risada eu sou rosa eu sou rosa beleza não fumem gente eu fumo porque eu sou retardado não fume o fume vai estragar a sua vida vai estragar teu pulmão vai estragar tua história eita, foi lá não fumem crianças digo, não fumem não fumem pessoas não fuma ninguém nesse caralho entendeu li ai que droga nunca sou impostor eu só sou tripulante o tempo todo sou cínico pra caralho juro que se for você de novo não sou eu não juro pera eu consigo entrar no duto ah, se você for engenheiro você consegue hum, quem? eu acabei de ver quem que foi quem foi? calma ciano? ciano é qual? ciano é Pedro nossa, voltaram em mim por quê? porque o ciano cismou que era você porra que era lá se foi minha chance de matar você de novo eu sou impostor eu não acredito eu sou impostor eu não acredito e dessa vez ninguém vai me impedir de ganhar esta porra porque da última vez foi bug vocês vão ver na gravação que eu me teletransportei pra dentro do duto eu não fui por vontade própria alguém me colocou naquela porra droga já era pra você fudeu, me viram agora já era pra você eu vou ter que acusar o marrom quem é coral, meu Deus quem é coral que ódio desse ciano filha da puta ai que ódio vai tomar no cu é sempre um Pedro né é sempre um Pedro incrível por que eu mano meu Deus que ódio vai 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 por que eu voltei no Pedro era pra eu ter votado no marrom vai, vota o João vota o João não isso eu nem vou comentar sobre o acontecido alguém me viu que mereceu cala a boca velho que ódio mas eu ainda posso sabotar essa porra tcharam Pedro ciano ah sim um arrombado desgraçado maldito coisa ruim espero que a família dele não não que isso não maldade maldade não pode nem deixar isso no vídeo não posso não posso porra mas concorda comigo que é sempre um Pedro é sempre um Pedro é sempre um Pedro cara e é sempre um Luciano inacreditável Pedro não Pedro não serve tem uns aí que são que chamam Miguel também não presta esses aí também é Pedro e Miguel é os dois vou nem falar nada porque a cara poxa meio que serviu em mim mas é isso mesmo isso não foi uma indireta isso foi uma direta pra mim a gente já vai iiii iiii vai lá marrom marronzinho mata alguém marrom acaba com a vida de alguém aí por favor é só mais um marrom você mata mais um e a gente ganha marrom aaaaaaah 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 bem gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal do Kira eu vou deixar o link aqui na descrição vai lá que ele faz lives incríveis e vídeos incríveis todo sábado todo sábado que horário? às 6 horas todo sábado às 6 horas temos livezinhas lá e durante a semana a gente sempre faz uma votação sobre qual jogo e qual estilo de jogo vocês querem pra nossas lives então o João Miguel vai aparecer lá também de vez em quando quando ele quiser e é lá o link está na descrição não esqueça de deixar o like nesse videozinho aqui porque deu muito trabalho pra fazer gente exatamente bem gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho e até o próximo vídeo valeu e tchau até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma